Senhoras e senhores, um grande abraço, orgulhosamente eu apresento a vocês Carlos Roberto Massa, ô ratinho, que bom, teve a sobrinha. Respeitando é bom, já tá bom. Já foi o Carlos Roberto Brisquilhari, viu bicho? É, já quando eu fizemos uma carteirinha falsa, vai entrar no clube. Só história, cara, a gente tem um convívio de mais ou menos uns 60 e poucos anos, mais ou menos, não, isso mesmo. É, nós temos uma amizade de mais de 60 anos. Mais de 60, uma amizade sincera, já fiz televisão com ele, me deu oportunidade, já dirigi rádio na capital do Paraná, que ele me deu oportunidade, mas eu tinha uma missão pra esse Mato Grosso do Sul aqui, que é mexer com uma coisa que era chamada política, e acabei voltando, e eu vejo ele brilhando nesse Brasil, no exterior, um cara realizado. Ratinho, como é que você se vê, bicho? Saí de uma infância que teve honra, tinha paz, teve muito amor, acima de tudo. Não tinha dinheiro, mas tinha o resto. Tinha, né? Mas como você se transformou num bilionário, cara? Que loucura! Isso é destino? É visão? Não, não é visão, não. Eu acho que você não dá muita importância pro dinheiro e dá mais importância praquilo que você tá fazendo. Porque o dinheiro, ele compra tudo, mas ele não compra felicidade. Não compra. Você vê tanta gente rica, bilhardária e infeliz. Aí você vê um cara andando na rua com o saco nas costas, o cachorrinho, ele é feliz. Tem tudo isso. Então, o que o dinheiro compra? O dinheiro compra o conforto. O conforto, ele compra. Qualidade de vida. A felicidade, ele não consegue comprar. Eu convivo com muitos milionários, todos mal-humorados, tal e coisa. Aí você encontra um cara que trabalha comigo, ele é o tempo todo feliz. Então, não é dinheiro. O dinheiro não compra a felicidade. Ele compra conforto. Quando alguém fala pra você, o dinheiro compra a felicidade. Mentiroso. Ele compra o conforto. A felicidade, ela vem de dentro, das coisas que você acredita. E a gente é muito parecido. Você é muito emotivo. Sou. Não pra caramba. Eu choro, eu choro e moro de formiga. Vou deixar bem claro. Ele tem 67 anos. Em fevereiro, ele faz 68. Outro fevereiro. Eu fiz agora, 67. Tá, mas fevereiro tá aí. É o próximo mesmo, você já faz. 68. Vai, volta um ano ainda. Não, não falta um ano. Tá pertinho. E eu faço 69. Mentira, ele tem mais de 70 anos. Como tem medo. Ele arrumou o documento dele, tudo errado. Tem mais de 70 anos, gente. Eu quero que o Oliveira vá preso, se eu tiver mentindo. Verdade, viu? O Oliveira era muito mais velho que eu. Eu sou de 54. 6 e 7, 54. E ele é de 55. 6. Pronto, já roubou. Mas vamos lá, que a gente tem quantidade pra lá. Vamos falar de vida, né? Cara, você foi um vencedor. Começou na CNT, trabalhando juntos. Não, mas começamos na voz de Andai aqui. Não, eu digo televisão. Olha, Jão, tá. Fala lá, tua história. Junto com a Borguete. Você passou muita coisa nesse negócio de rádio aí. Muito. Eu sei das teus pepinos, né, cara? Lá você foi pra CNT como repórter e daqui a pouco você conquistou o teu programa, que era o Alô Ratinhos. Eu era teu repórter e você viajava pra Brasília como deputado federal. Eu fazia o programa pra você. Isso, isso mesmo. E de repente, daqui a pouquinho, Record, ganhando um pacote. Me conta como é que foi isso, cara? Ah, o programa, a CNT, entrou de sócio com a Gazeta. A Gazeta não tinha programação. Colocaram eu em São Paulo e eu dei certo em São Paulo. O público despaulista gostou. Era um 9-0, gente. Um 9-0, zero. O povo gostou. Daí eu comecei a passar Globo, comecei a passar Record, comecei a passar o SBT. Comecei daí. A Record me chamou, a Globo me chamou pra fazer um programa regional, a Record me chamou pra fazer nacional, Manchete me chamou, o SBT me chamou, o Bandeirantes me chamou, tudo na mesma semana. Por que que você optou pela Record? Porque eu fiquei com medo de ir pro SBT. Aí você ganhava 800 pau, você foi chamado pra ganhar 800 pau no começo. Não, não, 120. 120. 120. Eu ganhava uns 40, foi chamado pra ganhar 120. Só que no terceiro mês da Record, tava dando tanto resultado que eles aumentaram de 120 pra 700. No terceiro mês. E depois eles ficaram com medo de alguém me contratar, tiraram de 700 mil reais por mês, eles aumentaram pra 1 milhão e 600 por mês. Caraca, que loucura. Daí o Silvio Santos foi lá e me contratou. Eu briguei com o Bispo. Quando eu briguei com o Bispo, o Silvio Santos me contratou. Mas você tava bem na Record e aí o Silvio Santos... Mas a briga com o Bispo foi uma coisa, Valdemiro, que... É um cara de religião? Não. É você que gostava de uma cumba, não, não. Não, o cara não pode mexer com a tua honra. Você nunca deixa, você deixa o cara mexer no que, tudo que você quiser. Não deixe mexer com a tua honra. Tinha lá um Bispo que falou que o Zé Serra, era ministro da Saúde, e eu levei o Zé Serra no meu programa. Ele falou que eu tinha recebido dinheiro do Zé Serra pra levar o Zé Serra no meu programa. Eu falei, então o senhor prova. Pronto. Ele falou assim, não, não vou provar. Ele falou, o senhor tem que provar. O senhor tá falando que eu sou desonesto, o senhor tem que provar. Bispo Norio falou, prova a minha desonestidade. Não provou? Você não me provou. O senhor não vai provar, porque o senhor tá falando que eu sou desonesto. O senhor não mexa na minha honra. E não deixa o Valdomiro. Não mexa na minha honra. Patimônio moral, né? Não mexa na minha honra. Tanto que o meu filho é governador de estado. Eu falei, se você fizer cagada, eu tiro você do tapa, de lá de dentro. Eu tiro. E só assim, não mexa na minha honra. Ele não provou, eu falei, eu vou sair daqui. Só que na saída, eu já tava um milhão e seiscentos por mês. Aí veio o Silvio Santos. Na minha saída, quando eu pedi a conta, eu falei, não vou trabalhar mais pra você. Porque você mexeu com a minha honra. Nem... Mas você tá ganhando um milhão e seiscentos. Eu falei, não interessa o que eu tô ganhando. Não interessa. Não é dinheiro. Nunca me comprou. Nunca foi importante pra mim. Tô indo embora. Na saída, o Silvio Santos me liga. É coisa de Deus. Quer vir pro SBT? Eu nem sabia. Eu pago a tua multa. Falei, valeu, Silvio. Tô indo. Ah, sim. Ah, sim. E foi com o SBT. Deu certo. Em um certo período, houve uma mudança. Aliás, a tua vida se transformou financeiramente. Você virou rico. Isso. Não bilionário, mas milionário mesmo. Bem de vida. Tá. Aí você acabou saindo do programa e você me falava até, pô, queria falar com o Silvio Santos, ele veio 15 dias de chá e o cara não me recebia. Aí o dia que eu cheguei, falei, meu irmão, você não vai me dar o programa? Eu tô com o SBT inteiro do banal na minha mão. Não, vem cá. Como é que acontece? Quanto você sai pra gente? Não, é que eu saí do SBT, mas o Silvio Santos, ele tirou eu fora, porque o meu contrato era um contrato muito longo com o SBT. E tinha umas clausas, meio de... Entrava, misturava... Cotas? Não, ela não misturava receita federal, se eu podia ser contratado, é um monte de coisa. Ele preferiu me deixar fora quatro meses e depois me contratar como contratado. Então, terminou meu contrato, ele pagou tudo direitinho, terminou meu contrato, ele falou, você vai ficar fora um tempo aí. Daí eu fiquei fora da televisão. Ele ficou puto. É puto, achei que ele tinha me mandado embora. Daí, depois que passou, tipo, seis meses, ele me chamou de volta e falou, ó, Ratinho, eu tive que se tirar, porque se a gente continuasse com aquele contrato, e você um dia entrasse contra mim, eu ia ter que dar o SBT para você. Mas você caiu ou ele voltou, meu irmão? Não, mas eu já tinha comprado o SBT do Paraná, mas não foi por isso, não. Foi do Paulo Pimentel que você comprou, né? É, mas não foi por isso. Eu voltei porque me chamou de volta mesmo. Que legal. Me chamou de volta, foi muito bacana. Ele me explicou direitinho, falou, vamos começar de novo, eu falei, vamos embora. E você hoje é a grande estrela lá, porque eu vi uma entrevista sua com o Silvio Santos recentemente, é mó barato. A gente vê o mesmo nível, pô, se diria lá que o Silvio Santos... Não, mas o mesmo nível não é, eu tremo. Eu digo não, 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 diante, diante, para nós, telespectadores, você dá a melhor dívida, você dá uma boa. O Silvio Santos é uma lenda. Você chega perto dele e você se arrepia. Eu vou na, eu tenho, a minha casa nos Estados Unidos, para a casa dele, dá uma, dá 10 minutos de carro. E de vez em quando ele me chama lá, final do ano. Ele me chama lá, eu quero falar com você. Daí vai lá, faz café para mim, me dá bolo. Mas eu arrepio, até hoje eu me arrepio. Ele é fera, né, cara? Ele é uma fera. Um cara mais gentil. Valdomiro, vou falar para o teu público aí, quatro caras gentis que eu conheci. Eu conheci o Itamar Franco, gentil. Eu conheci o Paulo Maluf, podia ser todos os defeitos, mas é um cara mais gentil, educado do mundo. O Pelé, o Roberto Carlos e o Silvio Santos. Que loucura. Todos eles o mesmo padrão de gentileza, cara. Que loucura, cara. O mesmo padrão de gentileza. Você conversa com o Roberto Carlos e ele é um docinho, dá vontade de morder ele. Né? É. Tão bonzinho. Ele é o rei da música popular. E o Silvio Santos é assim. O cara mais gentil, cara, que eu já vi. O cara mais gentil. Ele cumpre. Ô, Ratinho, como é que vai? Como é que vai os seus programas? Como é que vai? Tá bom o teu programa. Olha, como é que vai? Não é um faz de conta. Não, não, não. E é com todo mundo, não é comigo. Eu quero dar um giro agora, Ratinho. O teu filho foi deputado federal. Estadual, 300 mil e tantos votos. Foi deputado. Aí ele falou, eu quero ser deputado estadual porque eu tô de olho no governo. Isso. Eu achei naquele período uma loucura dele. Veio pra estadual, meteu a cara pra governador. Se organizou. É, mas teve o teu dedo também, né? Não. Não. Não, isso que eu queria falar. Ele tem uma visão, né, cara? Aquele mulher que é maluco, cara. Ele é bem melhor que eu. Então, eu não tive participação nessa ida pra ele pro governo. Ele veio pra deputado estadual pra poder organizar um partido. Sim, sim. Ele organizou, fez o partido no estado inteiro, porque sem partido você não entra. Fez o partido no estado inteiro e quando eu fiquei sabendo que ia ser candidato do governador, ele já tinha saído de candidato. Mas você carimbou. Não. Tudo que meus filhos querem fazer, dentro da lei, pode fazer. E ele é um doce, cara. Ele me vê, quando ele me vê, a gente é no município, lindeiro, né, cara? Ele abre os braços, os braços, os caras falam, pô, mas por que esse prefeito do Mato Grosso do Sul, o cara abraçou aí, nós, ele só cumprimentou. Só da nossa amizade. Ele contou uma história lá em Guaíra, foi muito bonito, muito interessante, porque ele era meio penteiro de rádio, né? E aí eu tava dirigindo tua rádio lá e os caras não queriam que ele mexesse na máquina, ou pela máquina. Falei, deixa o moleque entrar aí, aquele Henrique Xarope. Dá licença, deixa ele tocar aí. Fez umas cagadinhas, o meu gelo, tudo certinho. Então ele fala assim, primeira vez que eu operei uma máquina de rádio, esse cara me deu chance. Eu fiquei arrepiado, porque é loucura, cara. Não esquece. Então, tava feliz com a família? Tô muito feliz, eu sou um cara feliz. Dona Solange continua bravo ainda? Uma onça. Deus me livre e guarde. Quando surgiu aquela novela Pantanal, tinha uma moça que virava onça. A Juma. A Juma. Eu só casei com a onça. A mulher ficou. Pãe que diabo de mulher brava eu tenho. Continua brava. Você, cara, deu uma mudada na tua estrutura vital. De um período, quando você fez os seus 50, alguma coisa, você mergulhou na família. Ah, sim. Essa mudança foi importante em que sentido? É importante o seguinte, você vê que tudo passa, mas a família fica. Ela é fundamental. E eu, todo esse período, eu nunca, nem eu nem você, nós temos uma alma diferenciada de uma parte das pessoas, né? Eu aprendi com o tempo e aprendi acontecendo. E quanto mais você é bom, mais Deus te ajuda. Eu falo isso. Eu tenho que ser bom. Pode ser louco, nós somos loucos. Somos. Damo. Damo cabeçada na pedra? Damo. Mas que nós somos bons, nós somos. Eu nunca ouvi falar, eu conheci rapaz há 60 anos, eu nunca vi o Valdomiro, o Milo, a gente chamava ele de Milo lá em Malumbi. Nunca vi o Milo, depois aqui em Jandar a gente chamava você de Vardô. Eu nunca vi o Milo, eu nunca vi o Vardô, eu nunca vi o Valdomiro, o sobrinho, fazer mal pra uma pessoa. Nunca vi, pode até ter feito. Eu acompanhei a vida dele. Sassi foi músico, nunca lembro. E foi involuntário. Não, eu não faço, não. Ah, vou fazer mal pra... Nunca. Não faço, eu não faço. Tá todo mundo... E eu acho que é isso, essa energia que você recebe, fazendo o bem, ela volta pra você. Você vê, eu mergulhei nas drogas, você sabe muito bem disso, você nunca foi nessas paradas. Fui pra todas as situações de alto poder, de desconfortabilidade e ressuscitei praticamente no caminho das cinzas, pra tornar-se um homem público. Você teve comigo na campanha, me ajudou na primeira, na segunda vez. Eu sei de quem eu tava falando, eu sei que você fez comigo. Cara, aí eu só tenho que agradecer a Deus. E o nosso gabinete, Natinho, é natural que você com esse N compromisso, você não pode ficar aí. Ah, eu vou lá, não tem jeito. Mas você pode ter certeza. Não tem portas. Eu sei. Eu atendo a população, gasto mais da metade do meu salário que o povo, não tenho uma casa pra morar ainda, pago aluguel até hoje. Mas, ó, patrimônio moral. Isso que é importante. Dorme, dorme lá, dorme com o travesseiro tranquilo, cara. Ah, se meter com fria, com bobagem aí, pegar coisa dos outros, fazer mal pros outros. Qual a vantagem de fazer mal pros outros? Eu acho que esse que eu pra mim é viado, pintar com a choradeira, olha lá. Mas acontece o seguinte, você anda com umas roupas ridículas. O quê? Nossa, roupa ridícula. Você não sabe o que é isso aí. Você parece pai de santo, cara. De santo. Quem é mais velho vai lembrar da Elacida Almeida. Você não falou assim, não. Não, você parece Elacida Almeida. Não, fala que eu pareço aí. Ninguém? Até aquele marciano que é sertanejo, que eu não gosto de sertanejo. Você não gosta de sertanejo? Eu sei que é jacu, eu sou rock'n'roll. Que rock'n'roll? Rock'n'roll, velho. Não, não é rock'n'roll. Até a virada do ano na minha cidade foi roqueira. É, mas o povo não gosta. O povo pode ser sertanejo. Agora, Aracida Almeida, eu vou ficar de mal até o final do ano nessa brincadeira. Nós não temos muito tempo de vida. Você vai ficar com pouco espaço. Porque senão a próxima tarrafada que Jesus dá vai nós dois. Teve meu sobrinho orgulhosamente. Um abraço. O Caetano vai ficar muito feliz. Eu vou levar você de jurado do meu programa. Não, não faz não. Mas eu quero que você vá com essas roupas aí. O Brasil não vou ficar. Aracida Almeida voltou. Não fala aí. Teve meu sobrinho, meu irmão. Aqui, direto da Fazenda Ubatuba, em Apucarã. O cara não podia nem jogar aqui, porque os caras não deixavam ele entrar. Hoje é o dono. Eu vou te falar uma coisa para vocês. Faz cinco anos que eu não dou entrevista. Cinco anos. Você é a primeira entrevista que eu estou dando. Voluntariamente. Que legal. Obrigado. Eu dou entrevista assim quando o SPT me obriga. Vai no programa. Eu tenho um contrato que eu quiser obedecer. Mas voluntariamente, cinco anos que eu não dou entrevista. Você é a primeira entrevista. Isso é um podcast. Tudo está podendo? Está podendo. Caraca, velho. Valdomiro, o sobrinho e você. Estamos juntos, hein, velho. O resto, deixa o pau quebrar. Não, mas doido, mas sem bagulho. É nada. Só na cara de pau. A gente se vê. Um abraço. Um abraço. Um abraço.